Aguaria e Maniga e era um ator espetacular e ele mentindo, mentindo aí chegou um camarada implicante que eu acho que era da cidade grande aí disse isso não é verdade não isso que você está contando eu estava lá na hora e vi isso não é verdade não, é mentira aí ficou aquele silêncio constrangido aí Chico disse, muito bonito isso que você fez agora, muito bonito agora está todo mundo constrangido, eu constrangido o pessoal aqui todo constrangido todo mundo aqui em Itaperuá sabe que eu minto ninguém se incomoda aí virou-se prazer e disse me diga uma coisa, vocês preferem minhas mentiras ou a verdade desse besta? aí o pessoal viva Chico! aí o camarada saiu acranhado era uma figura extraordinária às vezes o povo diz, Ariano, você tem uma imaginação formidável, eu não tenho imaginação nenhuma eu copio olha, tem um tipo agora tem um tipo agora em Itaperuá ele não está mais vivo não eu peguei ele ainda vivo ele se chamava Galdino do Borges esse eu nunca nunca aproveitei não mas eu vou aproveitar no próximo trabalho que eu fizer eu vou aproveitar Galdino do Borges ele é o herege oficial de Itaperuá porque uma coisa que eu acho muita graça na cidade do interior é isso tem o bêbado oficial não é? tem o doido oficial que é outra gente que eu gosto muito não é? Manuel Beto era o doido da minha infância em Itaperuá eu contei isso ao prefeito ontem de noite um dia chegaram o sol do setor é bem forte como vocês sabem onze e meia para meio dia o sol de rachar e tinha uma parede grande lá ainda tem essa parede aí as pessoas passando no banco estavam dando adentro com o ouvido encostado na parede ouvindo assim a parede aí o camarada viu aquilo parou encostou também daqui a pouco tínhamos seis ou sete pessoas todas tentando ouvir aí um pé deu a paciência e disse Manuel Beto eu não estou ouvindo nada ele disse desde banheiro que está assim está vendo? é por isso que eu acho um doido uma figura está olhando porque ele tem um ponto de vista original para ver as coisas estou entendendo mas continua na história de Galdino Galdino é o herégeo oficial de Itaperuá ele fica danado quando dizem que ele é ateu eles dizem eu não sou ateu não ateu é quem não acredita em Deus eu acredito só que eu não simpatizo com ele é por isso que eu falo não simpatizar com Deus eu estou dizendo isso mas eu simpatizo ele não simpatiza com Deus ele disse olha ele vive dizendo isso quando ele estava dizendo uma frase assim ele ficava passando a mão assim na barriga ele dizia Deus nosso Senhor me garantindo daqui até eu morrer carne de sol com farofa rapadura do cariri água de quartinha uma rede e a sombra de um juazeiro para me espichar nela o céuzinho dele ele pode dar quem quiser que a mim não me interessa não o céuzinho dele ele pode dar quem quiser que a mim não me interessa aí disse mas Galdino e você não quer ir para o céu não ele disse eu vou lá querer ir para um lugar para ir para lá eu tenho que morrer rapaz bom quando chegou na seca na seca de 58 que foi uma grande seca lá no setor é ele aperreado com a seca e ele vinha montado no cavalo dele um cavalo magro e o o estão gerando uma vaca magra a vaca tão magra que aqui nos quadrinhos da vaca os dois ossos apontavam assim e vocês são do setor deles vocês sabem disso quando quando a garrota emagrece ela fica com a cabeça desproporcionada porque o corpo emagrece a cabeça fica do mesmo tamanho também e aí atrás da vaca uma garrota se arrastando para com o carinho de uma lente enfiava aquela cabeçona grande entre as pernas traseiras da vaca para pegar o peito mas a vaca com os peitos secos também aí ele foi ficando aperreado com aquilo virou-se assim em cima da cela e disse não está havendo uma coisa dessa não coração de ferro agora se fosse um pecado meu já estava anotado aí não é foi bem aí quando foi nessa seca a mulher dele que era uma pessoa religiosa ele morava no sítio dele ele morava com a mulher e uma cunhada aí a mulher chegou judeira e disse Galbino você está muito aperreado com a seca eu fiz hoje uma promessa a um santo muito milagroso que tem por aí o menino Jesus de Praga para ele mandar chuva para cá aí disse deixa de tua besteira mulher eu acredito que esse santo não é nem dez milagroso de chuva está começando quando foi de noite cai um toró desce de quebrar tudo um raio truvão tá e o truvão do centro vocês conhecem não começa logo começa tá 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 treme nos armários treme a louça né e começou aquela pancadaria danada e o raio e a mulher e a cunhada foram ficando assombrada aí Galbino gritava no terraço não vá atrás de conversa não nosso senhor atole o pé vem a chuva nem que seja com o raio com todos os diabos aí o raio tim 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 e a mulher ficou apavorada e começaram a jogar palha benta começaram a jogar palha benta rezando e jogando palha benta no terror que dizem que diminui a tempestade aí ele gritava ela rezando um torço ele aí gritava reze alto que o barulho tá grande e o homem lá de cima é moco aí caiu o raio quando foi de manhã ele abriu a janela assim a casa dele era em cima do alto lá embaixo ele tinha feito uma barragemzinha no riacho e no meio do caminho tinha um curral onde ele guardava as cabras e as ovelhas quando ele olhou que abriu a janela a barragem tinha ido embora com a chuva e no curral tinha não sei quantas ovelhas e cabras com as pernas viradas pra cima que tinham morrido do raio aí ele disse ô mulher como era o mesmo o nome daquele santo que você fez a promessa a mulher disse o menino Jesus de praga ele disse foi serviço de menino mesmo vem ver a praga que ele fez aqui aí a mulher disse a mulher disse também a gente bom primeiro eu quero chamar a atenção de vocês ainda agora vocês me aplaudiram eu fiquei parado agora vocês estão aplaudindo galdino eu aplaudi também eu estou dizendo isso porque um jornalista do Rio outro dia disse que quando eu falo me empolgo tanto com o que digo que as vezes eu aplaudo a mim mesmo eu não estou aplaudindo a mim mesmo estou aplaudindo galdino na história que ele disse mas aí ele disse pra mulher a mulher disse também você vem com heresia eu disse que tinha feito a promessa você disse que o santo não arranjava nem termos de chuva aí ele disse eu sabia lá que essa porcaria era barata desse jeito a gente faria 10 meiais de chuva um homem vem com um super bag desse então vocês vejam isso é um personagem pronto eu não tenho mais que fazer nada que inventar nada foi bem mas ainda tenho uma coisa pra dizer a vocês é que como eu disse eu não gosto de viajar foi bem eu estou vindo pra cá eu saí do Recife de avião né vi logo a frase para flutuar uso o acento da poltrona eu disse em Fugalesa dei uma aula depois peguei um avião vim pra Salvador outra 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 arriscada de vida depois de lá peguei outro avião pra vir pra cá vou voltar amanhã vou pra Salvador e eu então outra coisa os horários torços eu vou chegar amanhã em Salvador acho que 8 horas o avião vai sair a 1 da tarde eu me espixo logo no chão me deite não tem cama em avião as pessoas chegam ao junto de mim e estão sentindo não, eu estou cansado né estou cansado me arranjo uma cama que eu me deito não gosto de deitar no chão não mas não tem outro lugar eu me deito no chão eu sou um sujeito de bom senso eu sou um setonejo eu me defendo me deito me encheu a paciência eu me deito foi bem aí aí vocês perguntarão mas por que por que você então aceita esse tipo de viagem em primeiro lugar porque eu fui professor a vida toda me dava muito bem com meus alunos e eu quero continuar em contato com o povo do meu país e principalmente com os jovens eu me sinto bem em contato com vocês em segundo lugar porque eu de um tempo pra cá eu me ti na cabeça é até um pouco de mania de grandeza minha eu me ti na cabeça que o povo brasileiro tinha me encarregado de uma missão que era a missão de defender a cultura brasileira pelo país todinho aí agora eu eu acho sempre que a gente deve ter alguma coisa no palhaço eu quando era menino tinha dois encantos a leitura e o circo e no circo meu encantamento era com o palhaço eu acho o palhaço uma coisa formidável porque ele aumenta a alegria do mundo não é enquanto nós vivem aí de cara amarrado o palhaço aumenta o riso e a alegria do mundo e eu gosto muito disso então então eu acho que o que eu tenho de palhaço dentro de mim me salva porque olha eu tenho horror a essa qualidade de gente vaidosa escritor vaidoso é o bicho mais chato que existe no mundo e eu peço todo dia a Deus não me deixe me tornar vaidoso não porque pois o riso me ajuda a não me tornar pedante e vaidoso aí quando eu me convenço muito de que o povo do meu país me carregou dessa missão aí o palhaço que eu tenho dentro de mim dá uma cabalhota e eu conto uma história que vou contar a vocês como eu disse a vocês gosto muito de história de doido diz que uma vez no hospício no tempo em que havia hospício um doido passou pelo outro nos corredores do hospício aí o primeiro diz para o segundo diz cadê a continência aí ele diz continência por que que eu vou fazer continência a você ele diz porque eu sou o imperador Napoleão do Laporte aí o primeiro doido diz deixa de conversa rapaz tu és lá imperador quem foi que te nomeou imperador aí o primeiro doido diz Jesus Cristo aí o outro diz eu água de maniga ó ó ó ó ó